A TV Princesa do Vale News, sempre inovando, oferece serviço de cobertura de eventos com flashes ao vivo, entrevistas, fotos e um papo descontraído dos nossos repórteres com a galera. Cobrimos festas particulares e públicas, aniversários, comemorações e inaugurações de empresas. Deixamos você por dentro de tudo o que está rolando no evento, com transmissões ao vivo pelo Facebook, Instagram, Youtube e site. Hoje, disponibilizamos galeria de fotos para que você possa guardar boas recordações. Entre em contato e agende seu evento pelo fone. 85997970660. Princesa do Vale News, saindo sempre na frente.